Olá galera, tudo bem? Hoje o vídeo é aprendendo a bordar ponto caseado simples e bem rápido. Você pode bordar artigos como, por exemplo, shorts, saia, baby looks, enxoval de bebê, cama, mesa e banho, kit de cozinha. Só você aprendendo esse ponto caseado, ele já dá um efeito muito lindo na peça. Vamos aprender? Olha aqui a agulha, olha aqui fazer o nó. Eu peguei um pedacinho de tecido, esse aqui é um paninho de copo, tá no bastidor, mas não vou tirar. Vou pegar aqui essa bainha pequena aqui, você coloca aqui, agulha, deixa atenção, aí você desce, olha, como é que fica. Pega a agulha e dá uma pregadinha aqui, olha, você volta para o lado direito, tá vendo? O lado, você vem assim, olha, olha aqui, já formando o ponto caseado. Ele é muito simples e dá elegância em qualquer peça que você fizer, olha. Eu gosto muito de trabalhar com esse ponto caseado. Então, gente, eu tenho que dar muito ponto de bordado, o pessoal tá gostando muito, é uma riqueza. Sempre tá em alto a bordado, a mãe. Olha que riqueza, olha que beleza. Muito fácil de você fazer, ó. Coloca a agulha no pé da linha e aqui no finalzinho, ó. Prende, ó. E vai embora. E vai embora, ó. Não precisa prender. Você pode colocar esse ponto caseado em saia e na manga de Babylux. Fica muito bonito. Você escolhe a cor. De sua preferência. Vai sustentando a linha. Conforme for, você vai aprendendo e vai manuseando a linha e o tecido. Você já vai segurando a linha, ó. Dê a prática, ó. Prende a agulha. Aliás, prende a linha na mão, ó. Tá vendo o ponto que eu já fiz? Agulha é uma agulha, nem é grossa demais, nem é fina, ó. Ela é sem ponto. Eu gosto de usar mais a agulha sem ponta. Olha aqui. Tá vendo? Esse aqui é o ponto caseado. Então, gente, eu vou fazer... Eu vou arrematar e aqui eu vou fazer um ponto corrente pra vocês, ó. Bora pra trás. Fazer um pontinho corrente. O pontinho corrente, ele é muito utilizado. Fazer um nozinho. Vou fazer no bastidor, ó. Tá vendo? Olha como é fácil também, ó. Ó. Então, você segura. Vai fazendo um pequeno círculo, assim, ó. Olha só. Muito bom de trabalhar. Ponto corrente, ó. Tô no bastidor porque eu tenho que trabalhar, tenho que ensinar vocês de duas maneiras, né? Com bastidor e sem bastidor. Ele é belíssimo. Tudo ele é bem-vindo. Você pode botar esse ponto corrente também, enxoval. E deixa um visual muito bonito, um acabamento perfeito. Ó. Vou fazer mais bordado. Diferente. Vou fazer e vou utilizar ele. Tá vendo? Então, você vai fazendo da maneira que você quiser, ó. Vai virando a mão. Vai fazer curvinha. Do jeito que você quiser. É só você colocar a mão pra funcionar. Tá vendo? Então, menina, era isso que eu queria dar pra vocês, pra repetir essa pequena aulinha, que é uma riqueza. E sempre vou bater na tecla, né? E sempre vou bater na tecla de novo. Gostaram do vídeo? Olha aqui o pontinho corrente. E aqui o outro pontinho caseado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.